Esse aqui é o gerivá, é uma palmeira muito bonita, depois de alguns anos eu vou mostrar para vocês e ela vai dar essa inflorescência no primeiro momento vão sair os coquinhos cidade grande na mesma planta vocês poderão ver eles em tamanho um pouco maior e aqueles coquinhos maduros que vão caindo no chão depois de um certo tempo vão brotar aqui ela já seca vocês vejam que numa mesma planta é possível ver diferentes estágios da inflorescência e da frutificação e aí